Olá meus amores, tudo bem com vocês? Estou fazendo esse pequeno vídeo meus amores para falar de uma promoção de um sorteio na verdade que eu vou fazer aqui no canal meus amores, o que vai ser nesse sorteio? Eu vou estar sorteando, preste bem atenção deixa eu só arrumar essa câmera aqui meus amores, eu vou estar sorteando um perfume humor da Natura, que é esse, e vou estar sorteando também meus amores, um batom vou tentar achar ele aqui para mostrar para vocês o que eu estou dirigindo mas, para vocês, desculpem estar-se na correria meus amores, é porque eu estou dirigindo aqui, estou gravando esse vídeo rapidamente, e vou sortear esse batom, esse batom, não sei se vocês vão conseguir enxergar ele, aqui ó, esse batom, o batom é da Avon, ele é cor ouro, gente, ele é lindo esse batom, a cor dele aqui ó, então vai ser o perfume, deixa eu mostrar o perfume novamente, o perfume dá humor, tá vendo meninas? Para você entrar nesse sorteio, a única coisa que você tem que fazer meu amor, é se inscrever no nosso canal, deixar seu like, assinar o sininho lá, gente, é muito importante na divulgação do nosso canal, você que está querendo entrar nesse sorteio, é, se inscreva, compartilhe o nosso vídeo, que a gente tem que chegar em mil inscritos, vamos lá meus amores, me ajuda a chegar em mil inscritos até no máximo semana que vem, e meus amores, eu estou com grandes novidades para vocês também, quem, quem me ajudar na divulgação do canal, quem mandar amigas e amigos, eles também vão concorrer ao sorteio, quanto mais pessoas você mandarem para o nosso canal, para elas se inscreverem, meus amores, elas tem que entrar no canal, se inscrever e compartilhar, tá bom? Tem que compartilhar, e também estou com grandes novidades aí para vocês, estou fazendo parceria com a Via Lobo Modos, que é aqui de Belo Horizonte, lá tem muita roupa bacana, meus amores, muita coisa, vou mostrar para vocês, no próximo vídeo, eu vou estar, é, indo com vocês lá, vou filmar a loja, vou filmar o que que está, a tendência da moda, então vocês me ajudem aí na divulgação do canal, e também dá para você ser sorteado, nesses outros sorteios, e vamos arrumar 100 mil inscritos, me ajude, quanto mais pessoas você mandarem aqui para o canal, e elas se inscreverem, mais chances você vai ter de ganhar, então meus amores, também vou estar entrando em parceria, com uma loja de sandálias, vou lá, vou fazer um vídeo, vou mostrar todos os modelinhos de sandálias para vocês, vou estar sorteando sandálias aqui no grupo, vou estar sorteando roupa aqui no, no grupo não, no canal, então você que quer participar desse canal, se inscreva, deixa seu like, compartilha, divulga no seu Facebook, no seu WhatsApp, no seu Twitter, beleza meus amores, não perca que vai ser uma maravilha, e está havendo muita novidade por aí, tá, e também no próximo vídeo, além de eu levar vocês no salão, no, na loja de sandálias, na loja de roupa, porque eu estou com parceria, é, eu vou estar mostrando também outras novidades aqui no canal, então é rumo a mil inscritos, vamos, vamos lá, que da semana que vem a gente tem que estar com mil inscritos no canal, beleza meus amores, então, eu só estou fazendo esse vídeo bem curtinho mesmo aqui, porque eu estou dirigindo, então, você já, você que está assistindo esse vídeo agora, se inscreva, deixa seu like, compartilhe, para quem não me conhece, sou a Jéssica Carvalho, e conto com vocês, lindonas e linduchas do meu coração, beijo, tchau!